Olá pessoal, muito bom dia! Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021, estamos nos aproximando aí do Natal, né? Então, vamos se preparando aí, galerinha, o Chester, enfim. Vamos à primeira notícia de hoje? Difícil a terceira via construir uma candidatura competitiva, diz Aníbal. A coisa já não começou muito boa não, né gente? Desde o início, esse negócio de terceira via, eu vim falando pra vocês que isso aqui já começou com cara de desvirtuado, o negócio. Na descrição do vídeo, já vi Pix, conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Se você curte nosso canal, fica até o final, a gente tem um pedido pra fazer, tá bom? Se você puder, a gente agradece. Lembrando que as nossas lives estão canceladas até o Natal, gente. Depois do Natal, a gente tá de volta aí, se Deus quiser. Um abraço. Ivanete Pauli, um beijo pra você, querida. Fica com Deus. O senador José Aníbal, PSDB, disse... Olha só, gente, PSDB, viu? O senador José Aníbal, PSDB, disse nesta segunda-feira, 20, que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já está indicando um posicionamento político. Aníbal comentou o encontro de Alckmin com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorreu no domingo 19. Segundo ele, essa aproximação de Alckmin com o ex-presidente Luiz Inácio Lula começou em meados deste ano. A saída do partido já era esperada há algum tempo, pois ele não se sentia mais confortável no PSDB, disse em entrevista ao jornal da manhã da rádio Jovem Pan. Bom, para Aníbal, Alckmin identificou que uma terceira via dificilmente vai chegar na disputa pelo segundo turno para presidente. Talvez o Geraldo esteja identificando que a possibilidade de uma terceira via no Brasil esteja muito difícil de construir, edificar. Portanto, ele vê no Lula uma alternativa importante para tirar o Brasil dessa crise que já dura alguns anos. Aí eu acho engraçado, é a fala aqui, tirar o Brasil que já dura nesta crise há alguns anos. Ou seja, esses alguns anos é justamente os anos petistas. Aí eu fico tentando entender, gente. Vai buscar cura no cara que causou a doença? Encontra uma importante saída? Sei lá, não dá para entender isso não. Então, talvez a crise seja, talvez a crise seja da mamata, né, que está difícil mamar. Né? Pode ser isso. De repente... A aparência é de que dificilmente a terceira via constrói uma candidatura competitiva, disse. Aníbal citar a tentativa de João Dória, PSDB, de se lançar pré-candidato à presidência. Então, aqui é a matéria, gente. Vejando só. Isso é uma coisa que eu falo para vocês desde que surgiu essa história da terceira via. Desde que ela assistiu, eu falei, gente, isso aqui não vai dar certo. Por quê? Você tem Moro, você tem Ciro, você tem... Você tinha Alckmin, não tem mais. Você tinha Moro, Ciro, Dória, né, e o Amoeba lá, enfim. E outros nomes. O Haddad também estava nesse rolo todo, né. Você vê que a coisa tentou até ir para o lado da esquerda, do PT ali. Não colou muito. Aí você vê agora... Ah, o Luciano Huck também agora. Aí o que é que você vê agora? Você já vê o Ciro se estapeando com o Moro. O Dória já deu uma rasteira no Moro. O papai, olhando direitinho, gente, todo mundo está encarcando o Moro. Todo mundo está... Vem, corre, vai, deita, rola, finja de Moro, levanta, vai, pula, pega. Todo mundo empurrando o Moro para um lado e para o outro. Amigo, tapé nas costas, aí gruda lá nas cordas. Amigo, pá, pá, pá. Eita, sou burro. Enfim, tá aí, gente. Essa é a terceira vez que nem começou e descrédito total. Agora, eu acho legal as falas referentes a Lula. O cara que vai salvar o país. Aí a minha pergunta é o cara que vai salvar o país e por que o cara que vai salvar o país é o cara que afundou o país? Mas a resposta é simples, gente. Quando você vê eles falando em saída, em crise, Eles não estão falando da crise que a gente vive por conta aí da pandemia, não. Até porque você vê uma desonestidade nisso. O que você vê? Os caras usam uma pandemia mundial, né, para tentar justificar um péssimo governo do Bolsonaro. E aí é que está a covardia, é a desonestidade. Por quê? Porque, para a tristeza deles, o Brasil é o país que dentro dessa pandemia tem melhor se posicionado economicamente. É um doce. Tira a China dessa história, gente. Porque a China a gente sabe que nem vamos entrar nisso mesmo. Mas o Brasil é o país que melhor tem se sobressaído nessa situação. Então eles pegam um contexto antes da pandemia, aplicam na pandemia e aí querem culpar o governo dizendo que o Brasil está afundando. Meu, vamos ser honestos. Pandemia mundial. Inflação tomando de conta. Para tudo quanto é lado. Por que eles não falam da Argentina, por exemplo, que a inflação está em 40 e lá vai cacetada? Onde você tem mais de 5 milhões de pessoas vivendo na pobreza. O país inteiro entrando numa situação complicadíssima. Eles apoiam o governo de lá. Então você vê a desonestidade. As pessoas matando animais vivos para comerem a carne, gente. Mostrei para vocês esses dias aqui. Comendo frango estragado, enterrado, gente. Em aterro sanitário. Mas eles não mostram isso para você. Nós não estamos vivendo isso aqui no Brasil. Mas enfim. O cara que vai salvar o Brasil é o cara que levou o Brasil à miséria sem pandemia alguma. Mas vamos aguardar para ver o que vai sair dessa terceira via. Moro, Ciro, Dória. Cada dia que passa essa terceira via diminui mais um pouco. Se vocês prestarem atenção. E tem um bobo da corte, que é o Moro ali no meio. Enfim. Na descrição, gente. Chave PIX, conta bancária. Se você curte o nosso canal, seja um patrocinador. Dá aquela forcinha. Lembrando, gente. A nossa campanha. Para você que gosta do nosso canal. Seja um colaborador. Seja um patrocinador. Ajude-nos a comprar um novo computador. Fabio Martins. Um abraço, meu irmão. Obrigado pela dica lá. Enfim. Ajude a gente a comprar um novo notebook aqui para o canal. O nosso já está aqui praticamente nas últimas. E se você puder, a gente agradece. Inclusive, eu estou até desligando esse computador no modo hibernação. Eu estou até com medo de desligar ele normal. E na hora que eu for dar na chave aqui, o menino não pegar mais. Estou desligando ele no modo hibernação. Que é um modo de reinicialização rápida. Que não perde nada. Ele é com sucesso ligado, mas desligado. É um modo danado. É difícil de explicar, mas é assim mesmo. Mas, enfim. Se você puder ajudar, ajude o nosso canal. Aqui em janeiro a gente vai estar tirando um novo notebook. Para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho de vocês.